Oi gente, hoje vocês vão acompanhar a continuação do vídeo anterior Diz pra vocês que a gente pegou um encomenda de máscaras, sem máscaras E sobrou um dinheirinho pra gente montar a bancada É como vocês já acompanharam lá no quarto, ficou lá os computadores aqui E vai ter que ficar as máquinas pra gente trabalhar Então você vai acompanhando o vídeo Depois, aqui montado vocês vão ver, nós estamos no processo de montagem Aqui o Luíde, né Luíde? O Luíde é um engenheiro, né? Olha aí o Luíde O Luíde vem se tá certo aí, ó Aqui todo mundo participa Medindo as coisas Amor? Pode começar? Já tá lá Tá certo, pega aqui, segura aqui Tem que ter cuidado, viu? Tem uma foto, viu não? O que queres de mim, Senhor? O que queres da minha vida? Dependente sou do teu amor Dependente sou da tua presença Não afaste de mim, Senhor O teu Espírito, o teu Espírito O teu Espírito Não afaste de mim, Senhor A tua alunção Pois estou seguro em tuas mãos Enche este lugar Enche este lugar Enche a minha vida, Senhor Quem já pisou São tudo, são tudo Terminando, né, gente? Essa aqui que foi a primeira Meiozinho que eu fiz Que era pra botar só Essa máquina aqui Ela ficou bastante trouxa, ó Porque devido Eu botei só esses parafusos aqui Segurando, ó Essa aqui não Essa aqui, ó Eu botei o parafuso Sextavado Atravessando de um lado pro outro, né? Aí reforcei aqui do lado, ó Aqui, aqui Os de baixo também Tá da mesma forma Toda reforçada Essa aqui não vai balançar, não, né? Aí aqui vai ser Justamente os A base, né? Pra dividir o peso, ó Vou colocar aqui E aquela lá E aqui embaixo Vai ficar esses cinco trilhozinhos Também que é pra reforçar, né? Pra gente botar o material, né? Aqui Mesmo sendo assim Fale pecador Teu cuidado Não me rejeitou Mesmo sendo falho Mesmo sem merecer Teu amor É o que me faz viver Mesmo sendo assim Mesmo sendo assim Pobre pecador Teu cuidado Não me rejeitou Mesmo sendo falho Mesmo sem merecer Teu amor Gente, hoje É o dia de nós Arrumarmos aqui Como vocês estão vendo aqui, né? Tá Com a chegada Da máquina, né? Com a chegada Da máquina É O espaço da gente Que você tá vendo É bastante reduzido, né? Mostra aqui Tá bem Atrás Tá bastante Nós já tivemos Mexer aqui Várias coisas A mesa ficou aqui Espremida Então não tem Coitador De estar dentro Dessa casa Desse jeito, né? Só falta aqui E a Pritinha tá aqui Voltada Então nós vamos ter que fazer Algumas mudanças aqui, né? Vira agora pra frente Mesmo sem merecer Teu amor É o que me faz viver Senhor Senhor Faz morada Em meu viver Senhor Senhor Pois em Ti Não sei viver Senhor Não sei que ponto paramos Eu não tava gravando agora Quem tava gravando era Belinha Porque eu tava editando o vlog Pra desocupar espaço no celular As costas do Isaías Todas descascando É O Isaías tá fazendo aqui Uma tinta Esse balde de tinta Tá rendendo mais Que o azeite da viúva Faz é tempo que tem Ele mistura É branco, né? Aí ele mistura Misturou com rosa Foi do guardabela Foi Acabou agora aí o balde? O rosa acabou Ó Que tá aqui, ó Era o branco Aí ele mistura E traz outra cor, né? Sempre é bom ter essas coisas em casa Pra poder usar na precisão É esse aqui, ó Pronto É esse aqui Que ele mistura A gente mistura o branco com preto A gente vazia Tem que adquirir uma cor cinza Mas não tá de cinza Aí vai pintar Belinha de ligar essa TV Baixa o som Aí ele tá ali Aí ele tá ali o controle Bem ali, ó Bem aqui, ó Aí o Zayas vai pintar Essa parte aqui todinha Ele tirou os furos Tirou as prateleiras Eu não gravei Porque eu tava lá no quarto Editando o vlog O vlog já tá no canal É... Da última vez que a gente costurou Na maquininha pequenininha Foi esse vlog que eu postei É... Eu já falei na live Mas vou falar de novo A trilha sonora Dos nossos vlogs É o meu CD É a minha voz Sou eu cantando E... Os louvores são hinos autorais São composições minhas Então já fica aí pra você Porque sempre alguém pergunta Tô tirando logo a dúvida É... A gente faz de tudo, né amor? É verdade Aí agora o Zayas vai fazer isso aqui Vai pintar É... Belinha tá aqui E é isso O Berto tá ali Terminando de Ajeitar o vídeo O Luiz também tá ali Dando trabalho E quando tiver mais novidades Eu volto Sempre bem Senhor 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 Faz morada em meu viver Senhor, Senhor Pois sem Ti não sei viver Senhor, Senhor Como um pouquinho de tinta muda, né? Olha só como tá ficando. Colocou ali por causa da TV, né? Pra proteger. Vou almoçar agora. Seguir porque tava limpando o chão. O almoço hoje é quentinha. Não deu tempo fazer almoço. Foi bem corrido. Mas vai dar certo. Vou abrir aqui. Olha só o que temos. Pera aí. O cheiro maravilhoso. Olha que cheiro bom. Feijão. Mamão. Vamos comer. Quando a gente terminar de comer, a gente volta pra mostrar o resultado final. Que a gente vai pro culto já já. Então bora. Cuida. Hum. Senhor, 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 pois sem Ti não sei. Essa madeira aqui, ó. Era aquela madeira onde ficavam os livros em cima. A Aria se cortou no meio. Fez um lixo só pra gente aproveitar pras, 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 pras nossas coisas. Só pra vocês. Só pra vocês. Já gravei. Vai, fala, amor. Vai, amor. Ele fica ensaiando comigo pra me falar. E pro Danilo falar logo. Ó, gente. Aqui é aquela prateleira que era mais alta aqui. Que a gente botava os livros em cima. Então cortei ela no meio. E fiz dois pedaços, né? Pra que a gente pudesse expor as nossas coisas aqui, né? Ficou mais útil pra gente, né? Na verdade, né? Bem mais útil. Ficou mais limpo o ambiente, né? Quando tiver arrumado, a gente volta. Não sei viver Pois sem Ti não sei viver Pois sem Ti não sei viver Pois sem Ti não sei viver A janta de hoje Pera, eu já gravei tanto nos stories Os bichinhos chegam tão impacientes A janta de hoje é lá na Delícia da Sul Olha só que coisa linda Vamos pra ela ir pra mesa Que nós estamos aqui na mesa de trabalho Porque a parede tá tão linda Que eu queria tirar uma foto aqui Peraí, peraí Peraí, peraí Não! Aqui ficou as máquinas, ó Ficou a máquina de caneca A máquina de bottom Aqui ficou a máquina de sublimação, né? Que é a de camisa De almofadas Aqui é onde a gente faz a sublimação Dessas peças grandes Que é a nossa prensa Aqui foi o que sobrou Da encomenda que eu entreguei, ó Achei aqui Aí aqui em cima ficou também o apoio Aqui são sacolas Pra gente fazer entregas Aqui são ferramentas de trabalho Ali são pecinhas dos bottoms Ali ficaram os livros E ali é o negócio do aparelho da TV Ficou assim, ó Ficou bem arrumadinho, né? A nossa sala não é grande É uma sala de apartamento Mas a gente reservou esse espaço, ó Esse aqui, ó Essa parte aqui É o nosso espaço De trabalho Já eu tiro a cortina Pra eu fazer uma cortina nova Agora que eu vou costurar, né? Na máquina grande Aí eu vou fazer uma cortina nova Porque aquela tava bem feinha Já bem velhinha Foi muito útil O tempo que ela ficou com a gente Mas já tava na hora de trocar mesmo Porque mudou a cor da tinta, né? Aí não ia mais combinar Então é isso, ó Essa foi a nossa parte de trabalho agora Nosso novo área de trabalho É... A gente usa o que nós temos Aqui ficou as máquinas E lá dentro, como eu mostrei Eu acho que eu já mostrei Do outro vlog, né? Vou deixar aqui no final Esse outro vlog Que é onde ficam Os nossos maquinários, né? Do computador A impressora Se eu não tiver mostrado Comenta aqui embaixo Que aí eu mostro em outro vídeo Tá bom? Vou aparecer aqui Pra dar tchau pra você Desse vlog Quer aparecer, amor? Já está cansado A gente acabou de chegar Como eu falei, né? Fizemos entrega hoje E fomos pra uma fila gigante Pra receber o material De escola da Bela, né? A escola deu um tablet Falta indo do Berg Mas hoje foi de entrega da Bela Então a gente pegou uma fila Tô com a cara, né? De quem pegou uma fila mesmo Lá no centro de Calcá É longe que só Então a gente chegou super cansado Tô fazendo janta Mas eu parei aqui Porque o celular já ia estar cheio Sobre o meu celular Que eu não tinha falado É... O meu celular foi pro conserto Infelizmente Não tem jeito, tá? Pega ali, dali, meu celular Foi pro conserto O irmão tentou de tudo Que um profissional poderia Tá ali, abrindo a mesa, ó Tentou de tudo Que um profissional poderia fazer Abriu o celular Limpou a placa Renovou o sistema Ele fez tudo Que ele poderia fazer Então, assim A gente levou Por desencargo de consciência Tipo assim Ah, eu poderia consertar E eu não fui atrás Então, a gente levou O rapaz fez tudo Que podia ter feito Não tem realmente jeito Infelizmente O celular não funciona mais Só funciona como câmera Então, eu estou usando ele agora Pra gravar vlog Que eu tava usando Do Isaías, né? Mas aí, a partir de agora Eu tô gravando o vlog Nesse celular Vai ser minha câmera E eu continuo sem acessar O meu Instagram Porque eu não tenho celular Mas vai dar certo Continue por aqui no canal Continue curtindo o vídeo Compartilhando Comentando Que se Deus quiser Logo, logo Eu consigo comprar um celular E vou estar mais presente Aqui no canal, né? Respondendo comentários Porque no celular é tudo Ai, meu olho Tentou o cabelo no olho No celular é tudo mais rápido Né? Pelo computador Tem uma hora pra entrar Tem uma hora pra sair Eu entro pra editar Demora muito pra editar No computador Então Eu entrei hoje Sete e meia Eu saí mais de dez horas da manhã Então eu tirei minha manhã inteira Pra editar um vlog Pra postar aqui no canal Sendo que no celular É muito mais rápido Só que eu não tenho um celular Pra editar Porque o meu celular Não edita mais Porque ele não pega Nenhum aplicativo Ele só serve agora Pra usar como câmera Mas em tudo Daí graças, né? Porque o celular Do Isaías Eu não quero sobrecarregar ele Porque é o celular Que a gente usa Pra trabalhar, né? Na nossa loja Então eu tô usando esse aqui Agora pra gravar os vídeos Ele não funciona mais Wi-Fi Como eu falei O irmão tentou de tudo Mas não tem jeito Não teve jeito Infelizmente E esse aqui Vai ficar sendo o celular Que eu respondo Lá no Instagram da loja, tá? Não tô usando ele Pra conversar Como eu usava antes Porque ele não é meu É do Isaías Quando eu tiver o meu celular Aí a gente volta Com o nosso papo normal Tá bom? Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau Cuida Tudo